Olá, hoje nós vamos falar de uma oportunidade imperdível para você entrar no mercado de trabalho como uma mão de obra especializada, sabendo algo técnico importante que tenha certeza vai ter empresa procurando você e tem vagas especiais para mulheres. O curso se chama Eletricistas e Sistema de Energias Renováveis e aí vai ensinar para instaladores de placas solares. Vamos explicar melhor sobre isso aqui? Mas só já aproveitando que o prazo é curtinho de inscrição. O nosso convidado de hoje é o diretor do Campus Cuiabá, do IFMT, ao seu aparecido Cardoso. Eu quis fazer quase que um convite para as pessoas buscarem, porque eu sei que vocês têm uma demanda muito grande. Mas muito obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, diretor. Eu queria já que o senhor explicasse o que é esse curso, que ele é gratuito, tem bolsa. O que vai ter nesse curso, Eletricistas e Sistemas de Energias Renováveis? Bom dia, Lides. Bom dia a todos. Esse curso procura formar aquele profissional com a oportunidade de ter ensino médio ou ensino superior a ter uma profissão, em uma profissão de grande crescimento do mercado. Ele vai ser um eletricista de instalação de energias renováveis. O que é isso? É aquele que vai aprender a montar as placas solares em diversos tipos de telhados, quais os materiais utilizar, como montar um quadro elétrico, o que significa cada dispositivo elétrico. Ou seja, ele vai se capacitar para ter uma profissão para o resto da vida. Uma profissão que está em fase de crescimento muito grande, principalmente no Mato Grosso. O Mato Grosso é um estado grande, com uma capacidade solar muito grande, entendeu? Durante quase todo o ano. Então, isso daí vai fazer com que ele tenha emprego, ele tenha região. Nossos alunos, quase todos, saem 100% empregados. E, claro, a gente sabe da credibilidade que o IEF traz, da tradição nesses cursos. Bom, as inscrições, elas começam hoje, de quarta-feira, dia 21, e terminam dia 24. 24, rapidinho. Começa hoje, dia 24 já acaba. Por quê? Porque nós temos uma procura muito grande pelo curso. E nós temos também que começar, nós temos um tempo curto. O curso dura três meses só. Não tem uma fase digital agora, em 2023, e outra em 2024. Então, essa fase de 23, ela começa já dia 24 de julho, as aulas. São três meses. Durante o período total de três meses, o aluno também recebe uma bolsa de 400 reais, que é um auxílio para que ele, durante essas aulas, tenha um lanche ou um transporte, né? Então, são três dias. Começa hoje, vai até o dia 24. Você pode entrar no site do IFMT, buscar lá o edital e se inscreva, tá? E essas vagas exclusivas para mulheres, é a primeira vez, assim, nesse curso que está sendo oferecido? Como é que foi essa ideia? Olha, geralmente, as pessoas pensam que o instalador de placa solar ou o eletricista basta ser homem. Não. As mulheres têm um mercado que elas acabam não aproveitando. Então, como incentivo e como apoio também do MEC, do CETEC e também do IFMT, através da pró-reitoria de extensão, nós resolvemos estender um percentual de vaga exclusivo para as mulheres, para formar mulheres, entendeu? Então, isso daí é importante e a mulher deve participar. A gente vê, assim, no mercado de trabalho que as mulheres vêm conquistando essas vagas que, por tradição, eram mais voltadas para os homens, né? Ou os homens se interessavam mais. Na construção civil mesmo, né? O rejunte, aquela parte, assim, de finalização tem sido, né? A gente tem visto mais mulheres fazendo, né? Esse curso, ele vai ser... As inscrições são gratuitas e o curso é gratuito? Tudo gratuito, diretor? Tudo gratuito. A inscrição é gratuito, o curso é gratuito. Os professores, em sua maioria, doutores, entendeu? Especialistas na área de energias renováveis. Esse é um curso que é uma demanda, que foi através da pró-reitoria de extensão do IFMT, junto ao MEC e a CETEC, que buscou recursos e buscou inserir o Mato Grosso nas oportunidades de fornecimento de dinheiro para fazer curso de formação à sociedade. Esses cursos, o aluno não vai pagar nada, ele vai ter um incentivo durante os três meses, vai receber uma em três vezes, 400 reais dividido em três vezes, ele vai sair com diploma e, possivelmente, empregado. E, de preferência, que venham muitas mulheres. Porque as mulheres, elas têm um mercado muito grande, principalmente porque ela tem uma capacidade melhor de concentração, uma capacidade de perceber detalhes. E nós estamos precisando que as mulheres cresçam profissionalmente. Esse é um dos grandes fortes do IFMT, é dar a oportunidade de que todos participam. Vocês têm uma parceria aí com o SIN de Energia, né? Como é que, o senhor já falou aqui no início da entrevista, 100% do público desses cursos, desse curso em específico, sai empregado. Como é que é esse mercado de trabalho? Vocês também ajudam a intermediar, indicam, eles têm que fazer algum tipo de estágio? Como que é essa ponte aí, diretor? O SIN de Energia tem sido um grande parceiro desde o início. Ele nos deu equipamentos, nos deu materiais para que a gente montasse os nossos laboratórios. E o SIN de Energia, ele sabe da seriedade e do profissional que é os professores do IFMT na capacitação. E ele tem essa parceria justamente porque ele sabe que as empresas que formam esse sindicato estão sem mão de obra qualificada. Então, durante o curso, eles já fazem o cadastro desses profissionais, já distribuem para as empresas. E no último curso que nós tivemos, 100% dos 800 que foram distribuídos no estado todo foram contratados. Aqueles que não foram contratados abriram empresas individuais e estão trabalhando no mercado, ou em dupla, ou dentro da empresa. Então, por isso o interesse do SIN de Energia. E o SIN de Energia é um parceiro. Lembrando que esse curso não é só para Cuiabá. Como eu já falei, vão ser abertos vagas de 2003 a 24. Nós temos, além de Cuiabá, três outros polos. Sinop, Pontes Lacerda e Primavera do Leste. Ah, sim. E nessa turma agora, vão ser quantas vagas? 111 vagas, sendo que 11% é destinado às mulheres. Bom, a gente está falando de mercado de trabalho e o curso é para instalador de placas, né? Mas, assim, depois, a manutenção dessas placas, eles também são preparados para isso? Porque, às vezes, há uma dificuldade também nisso. Tem pessoas que estão em residências e aí precisa limpar, porque está reduzindo a eficiência. Como é que, né? Eu queria que o senhor incentivasse aí, porque parece que também é preciso essa mão de obra, né? O profissional, ele vai aprender desde os princípios básicos da energia elétrica, do eletricista, às montagens, às particularidades e também à manutenção, porque ela é prioridade. O que está acontecendo hoje no mercado? Muita gente está expandindo, está instalando em casa. Nós temos um passivo que é a manutenção posterior a isso. E esses profissionais estarão habilitados. Por isso que eu disse que aqueles que não forem empregados vão estar no mercado de trabalho prestando serviço. Ele vai ter uma profissão para o resto da vida. Basta ele se atualizar e se capacitar. E o EFMT vai garantir que haja outras formas de capacitação ao longo da vida do EFMT. Bom, então já aproveitando a sua deixa, como é que está a programação, os projetos para esse ano ainda? A gente está aí já entrando no segundo semestre. O que tem para vir aí do EFMT, especialmente o Campus Cuiabá? O Campus Cuiabá, nós no ano passado já tivemos uma novidade, tem um curso de engenharia elétrica noturno de graça para a comunidade. Superior? Superior, engenharia elétrica. E agora nós temos uma novidade. Você que fica procurando um curso de engenharia civil, pagando mensalidades autistas, a partir do segundo semestre teremos um curso de engenharia civil noturno e de graça. O EFMT, além de ser estudado de graça, você pode concorrer à Bolsa Alimentação, Bolsa Transporte, Moradia. E você tem outros benefícios lá dentro, que inclusive com intercâmbios internacionais. Então, a grande novidade desse ano é engenharia civil, a partir de agora do segundo semestre, já com o vestibular ou com o Enem. Bom, então assim, quem já acendeu aí a luzinha, opa, é uma oportunidade, eu quero aproveitar. Como é que faz? Vocês vão fazer a seleção? Já tem data para isso? Para as pessoas programarem? Você entra no site, você vai verificar todos os editais. Os editais, eles são feitos em conjunto para todos os 19 campos do EFMT. Então, não é só para o Campos Cuiabá. Então, você verifica lá, tem as datas, tem os editais, o requisito para participar. Normalmente, ou é prova interna do EFMT ou o Enem, entendeu? Você pode entrar. Gente, olha que oportunidade, que coisa boa isso aí, viu? Que muita gente, assim, acaba ou desistindo do sonho, ou porque às vezes não tem condições de pagar. Enfim, EFMT tem aí 80 anos já de história? Não, 114 anos de história. Nosso Campos, entendeu? Faz esse ano. E devo lembrar que além do curso de engenharia elétrica, engenharia civil, nós temos secretariado, nível superior, turismo, nós temos engenharia de computação, edificações, entendeu? Então, assim, nós temos vários cursos. Hoje, o Campos Cuiabá tem 5.500 alunos presenciais e mais de 2.000 à distância, que é outro forte de nós, que é levar educação a todos os lugares do estado de Mato Grosso. Então, não só para as engenharias, que o senhor citou como novidade, vai abrir editais aí também. Isso, tem outros cursos superiores que você pode participar. E tudo de graça. Não tem para que buscar uma instituição de ensino particular, se nós temos uma das melhores instituições de ensino do Brasil, que são os institutos federais, no Mato Grosso, para atender os alunos. Eu sou suspeita, porque eu sou ex-aluna numa época que ainda era Escola Técnica Federal, mas, gente, realmente é fantástico o que o IFMT traz de qualidade no ensino, capacitação técnica. É assim, vale a pena a gente, você ir lá, sabe, buscar no site, pesquisa, gaste o seu tempo, invista, na verdade, o seu tempo em procurar o que tem, e que você pode aproveitar ou colocar seu filho, indicar para sobrinho. Tem alguma questão que a gente não abordou que o senhor queira falar, diretor, antes da gente encerrar? Lembrar que o Instituto Federal é nosso, é da população. Estamos de portas abertas para que você vá nos conhecer. Traga seu filho. Busque reforçar o que é nosso, o que é patrimônio nacional e que qualifica seus profissionais para levar ao estudante capacidade de discernimento, de decisão, de crescimento. Você, Elites, é um exemplo disso. Está aqui, uma profissional formada, passou pela nossa instituição e com sucesso. E é isso que nós desejamos a todos que queiram crescer. Vamos para o IFMT. Até sem saber que eu ia para o jornalismo, depois pensando, o curso que eu fiz foi secretariado, né, na época. E eu me lembro que tinha professores que falavam que a gente tinha que estar atualizado, conhecer. Eu fiz, eu fui procurar, fiz assinatura do jornal A Folha de São Paulo. Eu não fazia ideia que eu ia fazer jornalismo, gente. Mas a gente tinha que saber os nomes das autoridades municipais, estaduais, nacionais. Hoje é o que a gente usa no jornalismo, né. E é importante isso que o senhor falou dos pais. Na dúvida, leve os seus filhos para conhecer. A minha filha fez IFMT também, no curso de Química, lá em Bela Vista. E a gente fez isso. Ah, eu estou na dúvida, será? Vamos lá, vamos lá conhecer, vamos conversar com algum professor. Nós chegamos lá, sem marcar, sem nada. Fomos batendo na sala, olha, queria saber onde que é a coordenação de Química. E a gente foi lá e conheceu, olhou todo o que que tinha ali de aulas. E, enfim, ela fez o curso. Os diretores de escola que queiram levar os seus alunos para conhecer o IFMT, entre em contato, nós vamos com ônibus até a escola buscar, levar e trazer esses alunos para uma visita ao IFMT. Olha, gente, que coisa boa. Bom, então, diretora, a gente acabou falando, estendendo outros assuntos, porque a gente também aproveita, né, que quando temos aqui um convidado, um diretor, uma autoridade, né, no caso. Mas, assim, acho que a gente gostaria de finalizar ressaltando o prazo desse curso que está aí, que é uma oportunidade para muita gente que está fora ou está buscando oportunidades no mercado, né. Então, assim, queria que o senhor repetisse aí o prazo, onde fazer a inscrição, né, o curso de eletricista de sistemas de energias renováveis. E aí, lembrando que no site do IFMT é justamente onde tem tudo, né, além da inscrição, todas essas informações. Fica à vontade. As inscrições começam hoje, dia 21 do 6, vai até dia 24 do 6, e as aulas começam dia 24 de julho. As inscrições, você pode entrar no site do IFMT, buscar todas as informações, cadastrar e fazer a inscrição. E boa sorte, tenho certeza que vai ter oportunidade para todos vocês. Tá jóia. Muito obrigada, novamente. Obrigado, Itz. Bom dia. Gente, nós conversamos com o diretor do campus Cuiabá, do IFMT, ao seu aparecido Cardoso. Esse curso que ele falou aqui é curso para... Vou repetir, viu, para você ter certeza e, de repente, incentivar. Manda para alguém aí. Curso para eletricistas de sistema de energias renováveis, que vai ensinar a instalar placas solares. Falando mais claramente, mais simplesmente. De 21 a 24, agora do 6, então de hoje, até aí o final da semana, o dia 24, são as inscrições gratuitas. Quem for fazer o curso vai receber uma bolsa de 400 reais para ajuda, mais material. E tem a oportunidade de estar no mercado de trabalho, porque, em geral, todas essas vagas são absorvidas pelo mercado, né? Essas formações. Então, vou colocar aqui o link do campus do IF para você. IFMT.edu.br Além de fazer as inscrições ali, você tem as informações sobre todos os cursos, em especial essas duas novidades. As engenharias elétrica e civil para quem quiser fazer um curso superior com alto nível, gratuito e é o IFMT, né? Então, vamos passar essa entrevista para as pessoas. Indiquem, sabe? Eu acho que a gente precisa levar essas oportunidades. Tem muita gente procurando e precisando. Então, a nossa entrevista fica no nosso canal do YouTube, disponível ali, no site RD News. Curta e compartilhe e até a próxima.